A história da minha mãe transformou-me num feminista comprometido. Filho, nunca trates mal a nenhuma mulher na tua vida. Esta foi a maior lição que aprendi da minha mãe. Olá a todas e todos. Sou Tino Daniel, um defensor dos direitos humanos, com um foco especial nas questões de raparigas e mulheres. Também sou comunicador social e apresentador de rádio há mais de uma década. E durante todo esse tempo, tenho dedicado os meus esforços a criar conteúdos que promovem a consciência sobre direitos, especialmente os direitos da criança e os direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes e jovens. Hoje, convido a todos vocês a embarcarem uma jornada comigo, voltando à minha infância e explorando como as experiências com a minha mãe tornaram-me no homem que sou hoje. Em 2014, juntamente com um amigo de longa data e colega da rádio, tivemos a oportunidade de nos unir a um grupo de raparigas ativistas e mentoras. Surpreendentemente, as questões debatidas, além de interessarem-nos, também motivavam-nos muito, visto que o nosso programa na rádio tinha essa particularidade. Debater e informar sobre as formas de prevenir a violência baseada no gênero. O que mais animava-nos eram as palestras que disseminávamos nas escolas, visto que elas permitiam-nos um contacto direto com adolescentes, jovens, professores, entre outros, ajudando-nos assim a enriquecer os nossos programas com entrevistas significativas. O nosso amor para o grupo de raparigas era muito grande. Naquela época, não era diferente com o que vemos hoje no nosso dia a dia. Muitos rapazes dedicavam o seu tempo, ou dedicavam o seu tempo, a jogar futebol, a trabalhar nos seus físicos para demonstrar masculinidade diante da sociedade e mulheres. Diferentemente de nós, preferíamos nos juntar às rodas de conversa com mais de 30 raparigas, contando com a presença de dois rapazes apenas, neste caso eu e o meu amigo. Por vezes fazíamos parte das rodas de conversa de forma clandestina. Alguns amigos e conhecidos que viam-nos zombavam de nós por essa particularidade. Por vezes, por vezes, procuravam perceber por que razões, naquela época, dois rapazes preferiam juntar-se às rodas de conversa com mulheres. E nós explicávamos as nossas motivações. Nós percebíamos que eles não sentiam-se convictos. Às segundas-feiras, quando fóssemos à escola, eles recebiam-nos com termos pejorativos. Ei, seus matregos, como é que é? Seus maricas, gostam de estar com mulheres? Algumas colegas e outras pessoas conhecidas na escola riam-se de nós. Isso incomodava-nos. Felizmente, as nossas convicções, de momento algum, traíram-nos. Porque sabíamos no que acreditávamos e gostávamos de fazer. A minha história pessoal desempenhou um papel fundamental na minha jornada. Desde pequeno, fui filho de pais separados. O pouco tempo que vivi com a minha mãe, lá na minha terra natal, naquela porto, vi como o meu pai a tratava a ela, aos meus irmãos, e a mim pessoalmente. Ele batia-me muito, maltratava-me muito. Infelizmente, naquela época, não sabia eu dizer que tratava-se de alguma forma de violência. Aliás, há alguns dias lá do bairro, procuravam perceber, da parte da minha mãe, se eu era filho do meu pai. Minha mãe dizia assim, é um filho. Porque elas não percebiam por que razões o meu pai maltratava, não é? Ainda no tempo em que vivia na cala, infelizmente, testemunhei a construção de uma história trágica. Minha mãe era uma mulher com pouca escolaridade. Ela foi vítima de violência e manipulação, tendo visto suas casas em serem vendidas de forma injusta pelo meu pai. Essa injustiça enfrentou na justiça, não pelo fato de se tratar de seus direitos violados, mas pelo fato de tratar-se de direitos dos seus filhos. Felizmente, conseguimos, minha mãe conseguiu ganhar a razão, teve as suas casas de volta, felizmente, com o apoio das pessoas de boa fé. Passado algum tempo, teve que regressar à província de Uniaça, passei a morar com o irmão mais velho da minha mãe, um grande pai para mim, infelizmente, não está cá entre nós. Aliás, eu sempre pedi a ele que telefonasse para a minha mãe para procurar saber como é que ela vivia, como é que se encontrava, o seu estado de saúde. A gente conversava no fim do nosso telefonema, melhor assim, sempre dizia para mim o seguinte, filho, nunca trades mal há nenhuma mulher na tua vida. São palavras que muito carrego no meu dia a dia. Hoje, com um pouco mais de informação, compreendo que minha mãe precisava de apoio psicossocial, o que raramente naquela época falava-se da importância desse tipo de apoio para vítimas de violência. Por essa razão, me tenho estado a engajar lá na minha província de Uniaça, fazendo lobby e advocacia junto às organizações humanitárias para que apostem, investam no apoio psicossocial como forma de garantir a dignidade das pessoas, como forma de garantir o bem-estar emocional das vítimas de violência. Não obstante isso, há alguns anos também tive oportunidade de trabalhar de forma voluntária e coordenada com organizações da sociedade civil, governo, moderando as principais conferências, workshops de raparigas e rapazes, desde os níveis distrital, provincial, regional e nacional. Eventos que visavam naturalmente a advocar por políticas públicas, pelo bem-estar de raparigas e mulheres através do engajamento masculino que o enfoca o de rapazes. Um dos avanços significativos que tanto me orgulho é o avanço, a aprovação da Lei 19 contra as uniões prematuras. Naquela altura dizia-se a Estratégia Nacional de Combate aos Casamentos Prematuros. Desde aquele tempo até a aprovação deste instrumento atual, eu fui moderando as conferências. Então, um orgulho muito grande para mim. Minha mãe era uma mulher incrível. A sua lição foi bastante clara para mim, que nunca tratasse mal a nenhuma mulher na minha vida. Infelizmente, a sua morte foi bastante devastadora para nós os filhos e familiares. Mas a sua influência motivou -me a batalhar pela vida. Motivou-me a lutar pela educação dos meus irmãos mais novos. Muitas mulheres enfrentam situações semelhantes à da minha mãe. Muitas vezes desconhecem as razões que estão por detrás do ciclo de violência baseada no género, o que pode resultar em sérios problemas de saúde. é por isso que estou orgulhoso da minha irmã mais nova. Ela mora comigo lá em Luxinga. Ela se tem estado a engajar na comunidade, no clube de rapariga, o qual faz parte, na escola, mobilizando raparigas e abordando aspectos ligados ao bem-estar delas, combate às uniões prematuras. me tem estado a orgulhar muito. E uma das coisas mais importantes que tenho estado a carregar é que naqueles dias em que os pais encarregados da educação são convocados para acompanhar o aproveitamento pedagógico dos seus filhos educantes, ela tem solicitado cinco minutinhos à direção da escola para falar da importância da escolarização da rapariga, pois está ciente de que algumas práticas culturais têm sido nocivas na vida das raparigas, retirando-lhes um dos importantes direitos, o direito à educação. Eu, na qualidade de seu irmão mais velho, mentor, sempre estaria ao seu lado para poder apoiar, para poder motivá-la, passar pouco ou transmitir o pouco que eu carrego e aprendi, sobretudo, estratégias de mobilização comunitária na escola para poder debater temáticas que as dizem respeito, para que possam crescer e alcançar seus sonhos. Com relação àquilo que eu trouxe cá, a narrativa, neste caso, daquilo que a minha mãe vivera em vida, gostaria de dizer que, infelizmente, muitas mulheres enfrentam esse tipo de cenários nas nossas comunidades. E nós não podemos ficar parados ou calados diante desse tipo de problemas. Devemos ser um importante aliado nas nossas comunidades, nas nossas casas, para prevenir todas as formas de violência contra as mulheres e raparigas. Eu já estou a fazer a minha parte. Junto de algumas organizações, estabeleci espaços seguros de mulheres nos centros de reassentamento lá na província de Uniasa e alguns bairros. Então, as mulheres aprendem os mecanismos de denúncia ou gestão de casos ligados à violência. E nós, como homens, rapazes, devemos fazer a nossa parte como jovens. Sobretudo os pais, não é? Devem apostar em diálogos construtivos lá nas nossas casas, com os nossos filhos, os meninos, para que eles cresçam sabendo de que as mulheres, as colegas lá na escola devem ser respeitadas, que todos somos iguais. Assim, estaremos a acomodar as masculinidades positivas rumo a uma comunidade livre de violência, onde há igualdade. Na minha língua se costuma dizer Koshikursana. Então, Koshikursana, obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.